SONGOKU Ora então, primeiro um carolo E agora um golpe certeiro Ara seu Eu tinha de forçar um bocadinho E agora estamos em batalhos Tu não gostas de perder nem a feijões, não é? Pois eu também não A verdadeira batalha começa agora Nem eu estava à espera de outra coisa E agora sim, agora que sou um deus Tu vais saber o que é lutar O SONGOKU conseguiu empatar com o Bills Mas será que ele consegue mesmo ganhar este combate? Bills, a verdadeira batalha dos deuses começa agora